E a maioria dos valores que nós temos, a gente aprende até os 7 anos de idade. Os 7 anos de idade é uma abordagem importante para cada um de nós. Então, esse momento aqui das crianças estão aí de 6 para 7 anos e vão, o ano que vem, alguns foram chamados de 5 produtórios. E a partir de 2007, a gente ingressa, foram chamados de 5 e 9 anos, né? O 6 é fundamental que era 8 e passa a ter 9 anos. Então, alguns meninos e meninas entrarão na chamada primeira série, o ano do auditório, a partir do ano que vem. Outros com 6 anos e meio, 7 anos, irão na primeira série. Então, é na verdade o ritual de passar. Para essas crianças, é importante o que nós estamos fazendo aqui hoje. Na verdade, é o momento de passar, de comemoração da criança que sai do estado escolar e vai para o outro. Vai dar um passo maior, onde vai exigir um pouco mais, onde vai ter mais tempo da escola, né? Uma hora mais, cada dia. Mas isso faz parte, quer dizer, nós passamos por isso. A vida é essa. Então, eu desejo a cada criança, cada menina e menina que está aqui, dar sucesso na vida que realmente dê um passo significativo. E eu adoro você de comemorar hoje também, de homenagear de maneira especial a professora Fátima, que é a professora que está aqui trabalhando com as crianças, que também está despedindo da rede conosco, né? Professora há muitos anos da rede e também começou a chegar nessa escola também, né? Desde o início. E está aí hoje conosco, na última curva, porque na verdade a escola da Silva Franca era uma escola originalmente infantil. As crianças foram crescendo, foram ficando dentro da escola e hoje nós estamos aqui, na verdade, trabalhando com a última turma que vai encerrar o chamado ciclo do infantil. E a partir de 2007, a escola Silva Franca passa a ser integralmente uma escola de ensino fundamental, mas o ensino fundamental de cinco anos, né? Então a gente ingressa também numa nova fase da vida escolar, não só é de bairro, mas é de bairro, mas é de bairro tudo, que é a chamada escola de bairro-americanos. Então a gente agradece a vocês com bondade, por essa confiança que vocês têm na nossa escola pública. Obrigado a vocês de maneira especial. E por isso eu gostaria de desejar a cada um de vocês, como a gente fala, o Natal é um momento especial, um momento mágico, que a gente se congrega com a família, que a gente esquece os problemas, a gente tenta consiliar os amigos como parentes, em tanto momento especial. Então a gente espera que esse Natal traga no coração de cada um de nós aqui, muito amor, muita energia positiva, muita luz, e que a gente possa iniciar o ano novo com essa luz que brilhe nossos caminhos, para que a gente não possa progressar, e a gente cair, mas a gente continue caminhando, e trabalhando melhor no ano de 2007. Então, Feliz Natal, para o próximo ano novo atorço. Muito obrigado. Obrigado. Então, continuando, então, a nossa cerimônia, vamos convidar, deixamos guardados a sala de palmas mais caprichada, para agora. Convido os alunos formandos do ano de 2006, para que subam ao palco. Aplausos. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aos coleguinhas, pela alegria da amizade sincera. Pela alegria da amizade sincera. A direção, pelo carinho com que sempre nos acolheu. Pelo carinho com que sempre nos acolheu. A todos, o nosso muito obrigado. Muito obrigado! Obrigada! 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 Não Ser Criança com os formandos de 2006 da Escola Cito Franco. A Criança com os formandos de 2006 da Escola Carta. Que me trate com amor Que me vejo a minha mulher Sou criança, gosto de gritar Gosto de viver, alegre é contar Mas como tudo tem que fazer, serve Também gosto, também gosto de estudar Dizem que toda criança Tem os direitos de cor Mas existem muitas crianças E não sou de jamais Sou criança, gosto de gritar Gosto de viver Alegre é contar Mas como tudo tem que fazer, serve Também gosto, também gosto de estudar Como criança precisa De amor e de proteção Alegre aos cinco, com o coração Só gostar, com essa emoção O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.